A CIDADE NO BRASIL Boa tarde, queridos ouvintes da Pax. É um grande prazer estar aqui novamente com o programa O Poder da Voz, que nós realizamos aqui toda quarta-feira, às 13 horas. Com grande alegria estou aqui. Eu sou a Vivi Keller, professora de canto, atriz, pianista. E estou aqui para estar esclarecendo dúvidas sobre técnica vocal, dando informações sobre a voz, sobre a melhor maneira de usar a voz. E para a gente falar de música, hoje a gente vai falar dos mineiros, dos grandes mineiros, compositores, cantores. E hoje vamos dar várias dicas sobre técnica vocal. Espero que vocês entrem em contato com a gente. E hoje a gente está aqui na Pax, na Avenida Brasleme, 1373. Muito boa tarde. Bom, hoje eu quero falar, a gente vai falar um pouquinho, sobre uma coisa que se chama o brilho da voz. Muita gente me pergunta, como que a gente faz para que a voz da gente tenha brilho, para que a gente não tenha a voz opaca. Não sei se vocês já repararam, tem muita gente que tem a voz muito abafada, muito opaca, muito rouca. Então, assim, existem várias coisas que podem ser diferenciadas dessas informações que eu estou falando para vocês. Então, a primeira delas, vamos lá, voz rouca. Por exemplo, o Rod Stewart, a Kim Carnes, não sei se vocês lembram, tem a voz rouca. A gente ouve eles cantando, tem aquele rouquinho junto. Então, assim, nossa, é um charme, é bacana. É legal, é um charme, é bacana. Só que, assim, não é o natural, não é a normalidade. A voz rouca não é normal. Então, toda pessoa que tem a voz um pouco rouca, tem alguma patologia, tem algum problema na prega vocal. Então, ou é um nódulo, ou é uma fendinha, ou é a espessura da prega, uma é maior que a outra. Tem alguma coisa, tem alguma coisa que foge da normalidade. Então, qual é a normalidade? A normalidade é a voz limpinha, sempre a voz limpa. Então, por exemplo, a Elza Soares. A Elza Soares tem uma voz meio rouca e ela até, se você ouvir ela cantar, tem algumas sonoridades que ela faz, que parece um drive, que a gente fala o drive de um roqueiro, e ela tem isso muito naturalmente na voz dela. A Elza foi até, caso de vários estudos fonoaudiológicos, e eles constataram que ela tem uma, não é uma prega vocal, não chega a ser uma prega vocal a mais, mas uma saliência numa das pregas vocais a mais, e é o que faz com que ela tenha a qualidade vocal daquela maneira. Então, toda pessoa que tem a voz rouca tem alguma patologia. Agora, voz opaca, o que é uma voz opaca? Uma voz sem brilho, uma voz soprosa, existem as vozes soprosas. Quando sai muito ar junto com a voz, tem gente que fala assim, Oi, tudo bem? Eu gostaria de falar com você. Por quê? Porque deixa o ar sair e não tem foco. Então, quando o ar sai, o que acontece? A voz fica. Ou sai o ar ou sai a voz. Então, tem que sair pouquinho ar para a voz sair. Então, a gente sempre fala, voz soprosa tem que trabalhar controle do ar, respiração. Então, sempre isso. Então, que exercício é legal para a voz soprosa, por exemplo? Então, é a gente trabalhar aquele... E aí, tentar fazer isso com som. I... Com um pouquinho ar, né? I... Ó, se eu solto muito ar, eu não tenho sonoridade, ó. I... Sai o ar junto. Eu só vou segurar o ar. I... Então, sempre trabalhar o controle do ar, o controle da saída do ar. Aí, tem a voz em brilho, a voz opaca, que é opaca por quê? Porque só fala aqui, não trabalha nenhuma ressonância superior. Então, tem gente que fala aqui embaixo. Oi, tudo bem? Eu nem consigo, a minha voz nem sai nesse lugar. Então, tem muita gente que fala daqui para baixo, só usa essa região. Então, o que acontece? A voz fica opaca, fica sem brilho e fica limitada, né? Fica muito limitada. E outra coisa que acontece, eu fico sem potência de voz quando eu falo só nessa região daqui para baixo. Então, quando eu não tenho, eu não uso os outros recursos de ressonância superiores para conseguir ampliar a voz, o que vai acontecer? Vai acontecer que a voz, ela vai ficar rouca e aí ela vai também forçar muito. Porque quando eu não tenho outro recurso, eu acabo usando o recurso da força para poder ampliar a voz. Sendo que o correto, o ideal, é a gente ampliar a voz através dos ressonadores superiores, ok? Desculpe, hoje eu estou meio resfriada, por isso que eu estou meio assim, está difícil de mostrar as coisas. Mas, vamos lá. Então, vejam como nesse ponto, como é importante a gente ter técnica. Por exemplo, se eu não tivesse técnica, eu não conseguiria estar falando com vocês e principalmente cantando, que no final do programa eu vou cantar. Então, a técnica faz com que você consiga até driblar os problemas que você tenha. Por exemplo, um pouco de resfriado, de secreção, um pouquinho de sinusite, ajuda a gente a ter um domínio da voz para poder driblar um pouquinho esses problemas e conseguir realizar o que a gente precisa. Muito bom. Então, uma coisa importante para trazer o brilho da voz é uma coisa que se chama o metal da voz. O que é isso? O metal da voz é uma sonoridade, um brilhinho, que a gente utiliza esses ressonadores aqui da frente, os sinos, que a gente diz. Então, quando a gente utiliza esses ressonadores aqui da frente, a gente está estimulando o brilho. O Pavarotti, por exemplo, ele sempre falava que ele usava a prata da voz dele, ou seja, ele usava o brilho, o metal da voz dele para poder cantar. Então, é isso que a gente faz. Na semana passada, lembra que a gente falou sobre o uso desse chakra aqui, de como a gente pendura o som? E agora a gente vai falar desse ressonador aqui. Então, a gente vai trabalhar isso com alguns exercícios. Então, o exercício do metal da voz é isso aqui. Então, quanto mais a gente estimular, ninguém vai cantar dessa maneira, obviamente. Mas a gente estimula com esse ressonador. Então, a gente fica. O N, com a língua atrás do dente, eu trago o som para cá. Abrindo a narina. Então, o legal, o que é legal? A gente fazer isso na escala. Então, vamos fazer comigo aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Percebe que vem um... Junto. Que é o que? Esse que é o brilho. Que vem o brilho da voz. Então, esse som feio. Nem, 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 nem. Eu estou fazendo o quê? Eu estou meio entupida, mas já deu uma abrida. Só de fazer o exercício. Que legal. E esse brilhinho é o que vai vir junto com a voz. Quando eu estou cantando. Eu não canto com essa sonoridade, mas eu uso esse lugar. Que eu estou fazendo nem, eu estou apertando. E quando eu canto, eu uso o mesmo lugar aberto. Então, se eu fizer, ó, nem, mi, eu trago pra cá, ó, nem, apertei. Agora eu vou abrir. Mi, ó, vem, tá vendo? Vem um brilhinho. Se eu fizer, mi, sem usar ressonador. Ó, que diferença. Então, eu vou usar. Mi, não vou usar. Mi, completamente diferente, né? Então, o que que eu faço? Eu trago brilho, eu trago vibração pra esse som, energia. Então, esses exercícios pra despertar o metal da voz são super importantes. E são legais porque ajudam a gente a trazer o som, a voz pra frente. Então, às vezes a gente vai cantar, se você vai cantar uma música, tá ensaiando e não consegue, puxa, não consigo achar minha voz, não consigo achar o lugar da voz pra cantar isso. Conselho, canta ela em nhen, 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 legal legal, não é? veja como vem todo é uma outra vogal então a gente sempre procura trazer som aqui então veja, eu estou abrindo tudo isso aqui até meu nariz já está desentupindo que ótimo é bom para desentupir o nariz também sabe que é uma curiosidade eu sempre tive muita sinusite antes de cantar antes de começar a cantar quando eu comecei a estudar canto comecei a cantar por incrível que pareça pelo fato de estar sempre trabalhando esses ressonadores que acontece o que? quando eu estou trabalhando o ressonador eu estou fazendo toda essa região todos esses espaços onde se instala o catarro da sinusite vibrar então isso solta então a secreção vai embora porque o que é a sinusite? é a secreção presa aqui dentro então quando eu começo a trabalhar aqui a vibração do som faz com que essa secreção se movimente e que ela saia então por incrível que pareça eu nunca mais assim, tive uma crise de sinusite nunca mais depois que eu canto por quê? porque está sempre circulando essa vibração faz com que eu não nada fique acumulado aqui por mais que fique um pouco entupidinho o nariz mas a secreção toda aquela dor que a gente tem da sinusite que ataca tudo fica tudo congestionado isso graças a Deus eu nunca mais tive então veja que além de ser bacana cantar que é uma coisa maravilhosa ainda faz bem para a saúde então eu recomendo para todo mundo viu que vai ficar com sinusite metal da voz gente e outra outra dica legal quando a gente por exemplo tem que cantar eu tenho sei lá cheguei aqui imediatamente estou no trânsito e tal não tive tempo de me aquecer nem com vibração nem com nada é fazer a gente põe a cabeça para baixo joga fica com a perna um pouco dobrada joga o tronco para frente com a cabeça baixa e faz nem com a cabeça para baixo então quando a gente faz isso a gente faz o que? a gente está polarizando a energia mais rapidamente e abrindo isso mais rapidamente então quando a gente tem pressa de fazer isso a gente já atrapalha isso então relembrando nem nem nin nin noi noi nau nau pode ir para o agudo podemos fazer aqui embaixo nem 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 ou aqui no grave nem 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 é para quem tem a voz grave então sempre trabalhando os ressonadores depois é legal fazer o nem e também o som da voz cantada normalmente então nem 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 mi i o no mesmo lugar ó nem 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 mi i o fica uma mão amplia quando eu vou no mesmo lugar eu vou fazer sem estar no mesmo lugar ó nem 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 mi i o ó que diferença agora eu vou fazer certo nem 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 mi i o 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 então um eu aperto nem 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 aí eu abro mi i o aí nem 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 mi i o então o nem nem aperta o mi i o eu abro mas é no mesmo lugar então o que eu estou fazendo ampliando a minha sonoridade perceberam como amplio se eu não fizer nem 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 mi i o ó bem baixinho nem 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 mi i o a diferença de poder de voz então é onde eu vou ampliar a minha voz sempre nos ressonadores tá então pra quem tinha dúvida né sobre como é que eu vou adquirir uma voz brilhante como é que eu adquiro brilho na voz através dos exercícios de metal da voz e hoje em dia veja é a maioria dos cantores é a disputa entre a voz e vários instrumentos eletrônicos né as guitarras todas tem tem muito muito brilho né então de sonoridade então a gente precisa ter recursos que possam fazer com que a nossa voz não fique abafada e não não destoe da dos instrumentos então eu tenho sempre que tá trazendo esse brilho pra voz pra que eu eu tenha a mesma o mesmo padrão sonoro da banda ou da orquestra de tudo que está me acompanhando tá então a dica de hoje é metal da voz certo muito bom então agora a gente vai falar de uma coisa super legal né de uma época muito bacana que começou nos anos 60 em Minas que foi o clube de esquina que eram o que? eram vários cantores compositores que se reuniam né na década de 60 eles se reuniam em BH em Belo Horizonte né começaram a se reunir lá e a compor juntos então o que que é diferente né porque existiram várias várias ondas né de compositores a bossa nova tal mas nessa época eles eles tinham uma influência muito legal porque misturava muitas muitos estilos musicais ao mesmo tempo eles usavam eles eles tinham como referência né a bossa nova a própria bossa nova por causa do que? por causa da harmonia da bossa nova dos acordes da bossa nova aí eles tinham uma influência muito grande do jazz né que vinha aquela coisa americana que eles que também trabalhava coisa das harmonias e já ritmicamente dos ritmos e também do rock eles tinham tiveram uma influência muito grande dos Beatles né Beatles na época era assim o auge dos Beatles então eles receberam uma influência muito grande dos Beatles de músicas e também misturavam músicas folclóricas negras de lá de Minas mesmo e além de tudo ainda com recursos de música erudita então eles usavam muitas muitas coisas muitas 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 ideias musicais eles se inspiravam também em música erudita através do Vila Lobos então veja tem muita mistura e também de música hispânica então se a gente pegar toda a obra dessa época do clube de esquina dos anos 60 e anos 70 começou nos anos 60 mas foi o auge foi anos 70 então a referência qual que é a referência deles de alto nível performático por quê porque eles pegaram o que tinha de melhor de cada estilo desse e conseguiram unir em várias composições isso então isso fez com que essa época musical fosse riquíssima em termos harmônicos em termos melódicos em termos rítmicos e é riquíssimo então quando a gente pega toda a obra dessa época dos compositores do clube de esquina a gente vê a riqueza de performance e como eles eram eles tinham uma excelência no que eles faziam para poder estar executando essas coisas porque são coisas de execução complicada não tem nada muito simples não então é uma música muito bem elaborada uma música muito rebuscada então é desculpe desculpe eu estou hoje toda ah então o que que aconteceu eles vão eles vão trabalhando isso e quem são eles né estou falando eles deles deles então começa assim pelo Milton Nascimento né que a gente já falou tanto dele aqui Milton Nascimento os irmãos Borges né o Marilton o Márcio e o Lou Borges o Wagner Tiz o pianista que foi muito parceiro do Milton Nascimento o Flávio Venturini o Vermelho o Tavinho Moura o Toninho Horta que o Toninho Horta até hoje Toninho é referência em termos de música instrumental no mundo inteiro Toninho Horta viaja o mundo inteiro tocando e mostrando o trabalho dele a música dele é maravilhosa e é referência é de uma de uma preciosidade harmônica rítmica ele é sensacional aí temos o Beto Guedes e o Fernando Branche que era um letrista que fez inclusive muitas músicas com o Milton Nascimento ele era um parceirão do Milton na maioria das composições do Milton então olha que legal eles foram na verdade também isso é muito interessante eles foram os precursores do New Age no Brasil olha que loucura então na época que tinha o Yes que tinha esses caras lá fazendo coisas lá fora e eles aqui já usavam os mesmos recursos de sintetizadores essas coisas que ainda quase ninguém estava usando então eles inovaram em muitas características musicais e em muitos fatores na parte de instrumentação na parte de maneira de compor nas letras então é assim é um momento musical brasileiro esse do clube de esquina lá de Minas muito rico tem muita gente que conhece muito pouco e às vezes até conhece a música mas não imagina que seja de um movimento musical mesmo que aconteceu naquela época então eu fiz questão de hoje estar falando bastante disso porque eu acho que é super importante a gente conhecer faz parte da nossa história musical e a gente sabe tão pouco da nossa história musical é tão pouco divulgado na mídia é tão pouco na escola não tem porque uma coisa devia ter aula de história da música brasileira na escola era o mínimo que tinha que acontecer hoje em dia você pega um adolescente ou uma criança de 10, 12 anos você perguntar quem é o Milton Nascimento ele não sabe olha que absurdo não sabe então é muito triste isso porque isso é a nossa história e é maravilhosa a nossa música eu a considero uma das melhores do mundo sua música é maravilhosa então isso tem que ser divulgado isso tem que ser falado e eu acho que cabe a gente sei lá estou tentando a gente que gosta que conhece que estuda pelo menos tentar atingir o que está perto da gente para as pessoas que estão próximas a gente conhecerem porque é uma judiação a gente pensa que daqui a sei lá 20 anos a gente vai falar nossa mas ninguém vai saber mais ninguém vai ouvir mais essas coisas e são coisas são pérolas são coisas maravilhosas então eu acho importantíssimo a gente estar sempre então eu vou estar usando esse canal aqui maravilhoso da PAC para a gente estar divulgando coisas coisas lindas que fazem parte da nossa história então a gente vai começar ouvindo uma música que foi um ícone da época que é Nada Será Como Antes com o Milton Nascimento A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NUM DOMINGO QUALQUER QUALQUER HORA VENTANINHA EM QUALQUER DIREÇÃO SEI QUE NADA SERÁ COMO ANTES AMANHÃO QUE NOTÍCIAS ME DÃO DE OS AMIGOS QUE NOTÍCIAS ME DÃO DE VOCÊ SEI QUE NADA SERÁ COMO ESTÁ AMANHÃO DEMANHÃO DEPOIS DE AMANHÃO DESISTINDO NA BOCA DA NOITE UM DOSTO DE SOLO NUM DOSTO DE AMANHÃO NUM DOSTO DE MICHAELS Sei que nada será como antes, amanhã Que notícias me dão dos amigos Que notícias me dão de você Sei que nada será como estar Amanhã, depois de amanhã Resistindo na boca da noite um gosto de sol Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Muito legal, né, gente? É incrível. Você viu como o piano tem uma harmonia rebuscada. Ritmicamente, ele tem uma coisa meio... Esse ostinaço, né? E o Milton passeando com uma melodia é muito lindo. Muito legal ouvir, né? Então, o Milton foi um... Ainda é. O Milton foi um dos poucos que continuou esse processo dessa época do Clube de Esquina e fez bastante sucesso. E o que é legal... A Elis Regina, que a gente já falou em programas passados, ela gravou muita coisa do Milton Nascimento. Então, numa época em que eles eram... Naquele momento eram compositores novos. É como hoje, né? Hoje é difícil um compositor novo conseguir que alguém grave uma música dele e tal. Tem que ficar mandando. Às vezes os caras nem ouvem. Então, a Elis, ela tinha uma coisa muito legal de valorizar o compositor novo. Então, ela lançou muitos compositores novos, né? Então, ela tem... O João Bosco, na época que ela gravou João Bosco, o João Bosco fazia um sucesso, mas era mais ou menos. Então, ela lançou muitas pessoas, né? Renato Teixeira foi ela que lançou. Guilherme Arantes, ela gravou Guilherme Arantes. Ela, naquela época, ela gravou Rita Lee. Então, ela sempre tinha essa preocupação tunai, que ia ser o tunai. Hoje a gente não ouve mais falar dele. E a Elis gravou coisas... Então, o que que ela... Ela era uma grande pesquisadora, na verdade, e uma pessoa que valorizava muito um bom trabalho de gente nova. Então, ela estimulava o sangue novo. Eu acho isso muito legal. E nessa época do Clube de Esquina, todos eles eram muito jovenzinhos. E faziam música da melhor qualidade. Então, é bacana a gente perceber isso, que como isso foi entranhando na música popular brasileira. E era uma época maravilhosa, em que você ligava o rádio. Anos 70, você ligava o rádio, essas coisas tocavam no rádio. Hoje a gente liga o rádio e dá vontade de chorar. Simplesmente. Pula essa parte. E tocavam música boa no rádio. Era uma época em que as rádios estimulavam isso também. Então, é muito... É legal a gente resgatar essas coisas. Então, a próxima que a gente vai ouvir é uma música do Flávio Venturini, que se chama Noites com Sol. Que eu acho bem legal. Bem... Noites com Sol. Mas é interessante. Prestem atenção na letra. E eu acho a melodia, a linha melódica dessa música maravilhosa. Então, com vocês, Noites com Sol, com Flávio Venturini. Noites com Sol, com Flávio Venturini. Mas hoje eu sei, Não são miragens, Noites com Sol. Posso entender o que diz a rosa A luz de nós. Peço um amor que me conceda Noites com Sol. Onde só tem o bem Vem trazer o sol Vem trazer o sol Vem trazer amor Noites com Flávio Venturini. Pode abrir janelas Noites com sol e brilho Noites com sol e brilho Deixa rolar as retinas Deixa rolar as retinas Deixa rolar o sol Deixa rolar o sol Vem trazer 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 o sol Vem levar do amor Meu coração não tem dor Vem me aquecer, meu sol Deixa o sol entrar Hoje eu brilho a janela Noites com o sol são mais belas Certas canções são eternas Deixa o sol entrar Muito bacana, né? O Flávio Venturini, eu adoro a voz dele, tem uma voz bem agradável. E depois, vocês com certeza conhecem, ele formou o grupo 14 Bis, que fez um super sucesso nos anos 80. Não sei se vocês lembram daquela... Então, ele conseguiu continuar essa onda do Clube da Esquina, depois com o grupo 14 Bis. E aí, agora, o que vai acontecer? O Clube de Esquina 2, do Loborges. O Loborges também é um outro compositor que também fez parte dessa época. E esse Clube de Esquina 2 também é uma música muito legal. E essa música tem uma coisa muito mineira. Você ouve e você fala, estou em Minas. É muito legal. Vocês vão curtir. É Clube de Esquina 2 com o Loborges. É Clube de Esquina 2 com o Loborges. O que se chamava moço, também se chamava estrada, viagem de ventania. O que se chamava estrada, viagem de ventania. O que se chamava estrada, viagem de ventania. E o que se chamava estrada, viagem de ventania. Em meio a tantos gases, lacrimogêneos ficam calmos Calmos, 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 calmos E lá se vai mais um dia E basta contar no passo, e basta contar consigo Que a chama não tem pavio De tudo se faz canção, e o coração aturvadio Rio, 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 rio E lá se vai mais um dia E o rio já sobe gente Torna pelas madeiras Em papel, meio fio Esquina mais de um milhão Quero ver então a gente Gente, 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 gente E aí 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 Vento solar e estrelas no mar A terra azul da cor de seu vestido Vento solar e estrelas no mar Você ainda quer morar comigo Se eu cantar não chore não É só poesia Eu só preciso ter você Por mais um dia Ainda gosto de dançar Bom dia, como vai você? Sol, girassol, verde, vento solar Você ainda quer dançar comigo Vento solar e estrelas no mar Com girassol da cor de seu cabelo Se eu morrer não chore não É só a lua É seu vestido Cor de mar A brilha lua Ainda moro Nesta mesma rua Como vai você? Você vem Você é Que é tarde demais O meu pensamento Tem a cor de seu vestido Como um girassol Que tem a cor de seu cabelo O meu pensamento Tem a cor de seu vestido Como um girassol Que tem a cor de seu cabelo Que tem a cor de seu cabelo Que tem a cor de seu cabelo É só a cor de seu cabelo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ele tem a voz bem aguda Mas aí ele trabalha Essa parte grave E vai no falsete Então nessa época eles usavam muito falsete O Milton Nascimento O Lou, o próprio Flávio Venturini Então é legal observar isso Como tecnicamente O que eles usavam dos recursos Vocais que eles tinham Para estar enriquecendo O colorido da música E a próxima que a gente vai ouvir Vai ser a do Milton Nascimento Também Que vai cantar com o Lou Borges Que chama Paralelo e McCartney Vem aí A grande Influência Dos Beatles Então ele fez Paralelo e McCartney Então é uma música muito legal Que tem uma pegada Meio rock and roll E é fantástica Vocês vão adorar Porque vocês vão saber Do lixo ocidental Não sabem, não sabem 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 Do lixo ocidental Não precisam mais temer, não precisam da solidão Todo dia é dia de viver Porque você não verá meu lado ocidental Não precisa medo não, não precisa da timidez Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Eu sei vocês não vão saber Mas agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês Sou do mundo, sou Minas Gerais Porque vocês não sabem do lixo ocidental Não precisam mais temer, não precisam da solidão Todo dia é dia de viver Porque você não verá meu lado ocidental Não precisa medo não, não precisa da timidez Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Eu sei vocês não vão saber 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 Muito legal, né? Então encerramos hoje o nosso programa Com esse som maravilhoso mineiro Espero que vocês tenham uma semana maravilhosa E estaremos aqui na próxima quarta-feira Às 13 horas com o Poder da Voz Uma ótima semana para vocês Você lembra, 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 transformando vidas Aquele tempo e o dia de umas vó Estrelas nos olhos e um jeito de herói Era mais forte e veloz Que qualquer mocinho de cowboy Aquele tempo e um jeito de herói Aquele tempo e um jeito de herói